Bem-vindo, Libra, obrigado por ouvir sua leitura de 23 de abril de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. A lua de gêmeos faz quadratura com Vênus nas primeiras horas, querida Libra, ativando o setor espiritual de seu mapa. Embora esse clima cósmico possa trazer sonhos fantasiosos e memoráveis, é provável que eles não carreguem mensagens adicionais do além do véu, então tente não se fixar em nenhum evento que aconteceu enquanto você cochilava. Uma energia motivacional o encontrará pouco antes do início da tarde, enquanto Luna e Marte compartilham uma doce troca, marcando a oportunidade perfeita para se organizar para a próxima semana de trabalho. Considere tomar um banho de limpeza antes de ir para a cama, quando Urano se torna ativo em sua oitava casa solar. Parece ser um dia cheio de contemplações para você hoje. Você pode querer fazer uma mudança de local de moradia atual ou mesmo de seu trabalho atual. Não fique em crise, vale a pena ir para uma mudança. Você pode receber alguma ajuda de uma comunicação inesperada de alguém que deseja o seu bem secretamente. Você precisa ter muito cuidado com as finanças nas próximas três semanas, então preste atenção porque você não vai querer nenhuma surpresa desagradável no seu caminho. O mensageiro Mercúrio está ficando retrógrado hoje e passará a duração do ciclo em sua intensa nona casa de dinheiro e quantias fixas de outras pessoas, o que significa que as questões financeiras estão mais propensas a enlouquecer do que nunca. Seja extremamente cuidadoso com quaisquer compras ou contas importantes agora, pois você precisa pensar com clareza, mas se você não tiver uma janela tão grande, seja extremamente diligente em garantir que cada T financeiro seja cruzado e cada I pontilhado, se você identificar quaisquer discrepâncias financeiras. Pode ser uma boa ideia ter um contador para revisá-las com você para garantir que você não perca nada. Hoje, quando o Mercúrio consciente fica retrógrado em sua nona casa íntima, é hora de fazer uma limpeza emocional. As coisas no mundo exterior podem desacelerar ou até parecer regredir entre agora e 14 de maio, mas, em vez de ficar frustrado com sua falta de progresso, considere esta uma oportunidade de processar alguns dos sentimentos intensos que vêm se acumulando em seu interior, aqueles que você não teve a oportunidade de focar adequadamente. Depois de saber onde você está, expresse esses sentimentos antes de explodir. Você pode dar uma nova olhada nos planos ou arranjos financeiros hoje, querido Libra. O dinheiro devido ou vencido pode ser um problema. Repassar um problema pessoal do passado pode estar em foco agora, e pode haver uma nova atitude surgindo hoje que o coloque em um caminho diferente. A resolução de problemas é aprimorada, especialmente quando inspirada por alguém especial. Você pode estar investigando alguém ou alguém pode estar investigando o seu passado. O desejo de produzir e executar é forte, talvez até mais forte do que sua vontade de conversar sobre problemas ou encontrar soluções. Você também pode gostar de se jogar em um projeto ou mistério para resolver. Você pode se encontrar totalmente absurto na busca por mais informações hoje, embora possa consumir muito do seu tempo, é uma atividade agradável. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Adicione um pouco mais de estrutura ao seu dia de trabalho, Libra. Como você é um tanto indeciso, pode se sair melhor com um cronograma e uma rotina semi-estruturados. No entanto, isso pode ter saído do controle se você estiver tendo problemas para se concentrar em seu trabalho enquanto a Lua estiver em gêmeos mutável. Portanto, se você deseja fazer alguma mudança em seus hábitos ou rotina para se tornar mais produtivo, a conjunção da Lua com Saturno em gêmeos e o Trígono com Marte em câncer podem ajudá-lo se você estiver aberto a usar a sua intuição para avaliar o que seria melhor para a sua vida profissional. Sob esta Lua, você pode experimentar alguns momentos de realização que o levarão a se sentir mais otimista com suas finanças no futuro próximo, Libra. Esta é uma energia positiva para suas finanças e, se houver discussões financeiras importantes a serem realizadas, agora é o melhor momento para fazê-lo. Certifique-se de confiar em si mesmo e não tenha medo de confiar nos conselhos que recebe dos outros também. Experiências ruins anteriores ainda podem permanecer em sua mente e servir como um obstáculo para um caminho positivo a seguir, mas lembre-se, Libra, o passado é passado e agora é tudo sobre o futuro. Não olhe para trás Esperar ansiosamente Números da sorte Seus números da sorte para 23 de abril são 33, 17, 25, 10, 49, 22 Amor diário Quando se trata de experimentar um período com todos os planetas diretos nos céus, esses são momentos especialmente raros, Libra. Na verdade, alguns anos não terão nenhuma janela como essa. Os retrógrados não são inerentemente ruins, mas mostram que algo não está exatamente alinhado e pode precisar de alguns ajustes no presente ou no futuro. Isso é especialmente verdadeiro se alguém inicia um relacionamento, fica noivo ou se casa durante um período com movimentos planetários retrógrados significativos, especialmente Mercúrio, Vênus ou Marte. Manifestar tudo o que você deseja pode acontecer mais facilmente agora, então faça isso com gentileza e confiança. Quais são as coisas que você teme em suas parcerias românticas, aquelas coisas que tendem a lhe causar mais angústia mental do que a maioria das coisas? A lua está em gêmeos e na sua nona casa. É crucial que você se faça essa pergunta, porque quando você não faz essas coisas das quais tem medo, começa a sabotar inconscientemente seus relacionamentos, pois está projetando todo tipo de coisas falsas em seu parceiro. Quando você está disposto a ficar cara a cara com os aspectos mais sombrios de sua psique, isso permite que você experimente muito mais intimidade consigo mesmo e, portanto, com seu parceiro. Este também é um bom momento para revisar a natureza de seus investimentos financeiros conjuntos e acordos em seus relacionamentos. No trabalho Você deve ficar alerta ao mesmo rebelde, se necessário, para o seu próprio bem. Aqueles que parecem ser mais informados e conhecedores podem cometer erros difíceis de reverter. Aderir ao comando deles também fará com que você pesque em águas turbulentas. Suas despesas agora parecem estar sob controle e é isso que você deseja há muito tempo. Qual é a natureza e a condição atuais de suas parcerias e investimentos financeiros conjuntos? A lua está em gêmeos hoje na sua nona casa e está pedindo para você refletir apenas sobre isso. Seus investimentos devolvem tanto quanto você investiu neles. É isso que determina se é uma área de sua vida que merece sua energia e atenção ou não. Não perca seu tempo colocando sua alma em algo que não lhe dará uma recompensa justa e justa. Certifique-se de que aqueles com quem você está em parceria financeira vêm do mesmo lugar que você e buscam os mesmos resultados. Ambos as partes devem estar dispostas a dar tanto quanto esperam receber ou receber. Saúde A paixão é a emoção dominante que você sente hoje e seu desejo de saúde e boa forma também não está isento dela. É provável que você se dirija muito mais hoje durante sua rotina de exercícios. Portanto, você precisa ter cuidado para não acabar puxando um músculo ou sobrecarregando-se. É provável que todo o estresse mental desapareça, deixando você cheio de energia e pronto para partir. Esse trânsito pode trazer o desejo de se conectar com outras pessoas e construir relacionamentos. Você pode se sentir mais sociável e extrovertido durante esse período. Este é um bom momento para se concentrar na rede e fazer novas conexões. Carnelia é uma pedra que promove confiança e coragem. Trabalhar com cornalina o ajudará a superar qualquer ansiedade social e a se sentir mais confortável em ambientes sociais. Considere experimentar uma nova receita ou participar de um evento social, Libra. Família e amigos Alguém irresistível está perto de você. Ainda assim, você não consegue descobrir uma maneira de alcançar o coração deles. Não desanime, suas meras tentativas de encontrar um lugar no coração de alguém irão impressioná-los bem. As coisas podem parecer indiferentes, mas o amor pode ferver nos bastidores e você pode se encontrar em um interlúdio amoroso muito em breve. As coisas estão prestes a esquentar, mas certifique-se de que não fiquem tão quentes que você se encontre superaquecendo e quebrando no processo. Há uma série de planetas atualmente se movendo através de sua erótica nona casa de amor e intimidade, então se você sentiu o desejo de desaparecer atrás de portas fechadas com alguém especial e fazer algumas explorações amorosas, não seria nem um pouco surpreendente. Hoje, no entanto, você pode começar a questionar seus desejos, agora que o mensageiro mergulha cura ficou retrógrado neste setor de seu gráfico até meados de maio. Nas próximas três semanas, você pode não ter certeza do que realmente deseja ou de quem realmente deseja, mesmo que você saiba com certeza, pode ser quase impossível encontrar tempo a sós com o objeto de suas afeições. Este trânsito não é exatamente divertido, mas se você se lembrar de respirar e se comunicar abertamente, terá mais chances de satisfazer seus desejos mais profundos. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, no Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia!